Você está no canal oficial do Cortes do Isto Não É Podcast. E pra você poder acompanhar esse episódio completo, tá aqui no link da descrição. Então se inscreva no canal, deixa seu like e um bom vídeo. É, eu tava acompanhando até o depoimento lá dos meus amigos do Bombeiro que socorreram o BBB. E eles falam, pô, mas você sabia que era o BBB? Eu falo, não. Eu chego num lugar, não tem nada no bolso, eu não olho, eu não sei quem é, não reconheço, não conheço. De repente não vejo o programa, né, eu mesmo não vejo. Mas cara, e qual a diferença? Entende? Então, foi o que eu achei que tava contando nas páginas de Instagram essas paradas. E o pessoal falando, ah, mas pô, como que o pessoal não reconheceu o socorrista? Ou o cara que socorreu, gente, ou o pessoal do hospital. Gente, não é todo mundo que assiste. Meu, o cara acabou de sair de um programa, não é assim que o cara é conhecido mundialmente, né? Tipo assim, vamos dizer, uma Juliette da vida aqui, não tem como, tá ligado? Juliette não tem como. É normal, são pessoas normais, é uma vida, eles socorreram como uma vida. Eles não iam socorrer, mesmo se eles soubessem que era o Rodrigo Fazer, não, é o Rodrigo. Não, é, agora na boa, foi um puto atendimento. Desculpa aí. Não, pode falar uma palavra. Aqui não tem filtro, não. Foi um puto atendimento, cara, porque eles chegaram, tocou 3h36 a ligação, 3h38 já pagaram que conseguiu fazer o cadastro, imagina, 3h36, 2 minutos. Eu tenho um minuto em média para que eu possa fazer o cadastro. Onde você está? Eu conversava com vocês aqui, né? Onde você está? Ah, eu estou aqui na Marginal Tietê, altura de que número? Ah, não sei. Dá uma olhada aí, você consegue saber entre a ponte? Ah, eu estou a ponte e tal, 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 acabou. Aí na hora que ele faz isso, ele já passa para o posto. Atento, posto de Pinheiros, é o Cobom. Anote para comando de área, para unidade de resgate, autobomba, código 3, vítima presa nas ferragens. Aperta o botão, 3h33. O pessoal já colocou isso. 3h36. Aí é 3h38, 3h39. Tocou o alarme. Aí o pessoal já coloca as roupas e as... Ah, coloca tudo, está dentro, a calça está dentro da bota, assim, fechadinha, tudo certinho. E você puxa, já põe o suspensório, já coloca a capa, já coloca o capacete e vai. É 3h39. Os caras já estavam saindo para a rua mesmo. Provavelmente o cara está vivo por causa disso. 3 minutos, cara. É lógico que ele está vivo por causa disso. 3 minutos. Aí chegou lá, conseguiram fazer a atendimento. Foi rápido, chegou lá, né? Porra. Era pertinho. Agora o pessoal fala, você não reconheceu? Pô, cara, pessoal, a pessoa teve um acidente. O trauma de ucraniano, velho. O cara bateu a cabeça, cara. Estourou a cabeça. Estourou a cabeça. A cabeça fica toda deformada. Meio que desfigurada. É sangue. Pô, é essa daí. Não tem jeito. E ninguém está lá pensando, pô, será que parece? Não, será que é, que não é? Agora é o seguinte. O pessoal fala, não, mas ele foi levado como um indigente. Ah, desculpa, vai cagar, cara. O importante é que o cara foi socorrido. Não, peraí, ele foi para o melhor hospital. Ele foi para o hospital? Não, ele foi para o melhor hospital. Falo para você, se alguém se machucar e falar assim, cara, onde ele vai chegar? Ele vai chegar num lugar onde levantam os médicos? Ele teve uma parada cardíaca na entrada do hospital. Se você vai no hospital, não estou falando nada de... Às vezes o cara não tem experiência. Alguns hospitais não recebem trauma. Os caras do HC, meu irmão, chegam lá, já... Que da hora, vem aqui, que nós vamos fazer tudo aqui já. E aí já vem um, já pinça o braço, já começa a aplicar medicação, o outro já segura na cabeça, o outro já puxa na perna. E já tirou não sei o que, quer dizer, os caras têm... Desculpa, eu falo assim, mas é o sangue nos olhos mesmo. Fala, mano, bora, bora, bora. Uma parada cardíaca. Os bombeiros começaram a fazer ressuscitação. E o cara já chega e fala assim, pega aqui, vem aqui. Já entuba, já faz isso, já faz aquilo. Cara, reanimaram o cara. Se ele fosse para um hospital... Ah, vou lá para o hospital tal, aqui da Paulista. Aí vai chegar lá o cara que está no plantão. Ai, meu Deus, e agora? Espera aí. Não estou falando que ele não sabe. Ele sabe fazer, mas é diferente. Não é especialidade dele. Não é especialidade. Não é especialidade, cara. Se machucar, cair alguma coisa... Já falei para os meus amigos, parentes, em casa. Meu, pede o águia, eu quero ir para o HC.